Venha para o Discord que mais cresce no Brasil, lá já somos mais de 2 mil membros e você nunca mais vai jogar sozinho. Monte seu time com outros membros e divirta-se. Link na descrição. Seja meu patrocinador e tenha muitos benefícios. Assine a parte do Membro Prata e tenha acesso livre a todas as partidas personalizadas sem fila. Saiba todos os benefícios clicando no botão Seja Membro. Venha fazer parte desse time. Fala galera, beleza aí? Rumorave aqui para mais um vídeo, o primeiro videozinho aqui de Valorant aqui no canal. Para quem não sabe, esse jogo aí está chegando aqui no Brasil dia 5 de maio. Então, mano, o jogo é bom, é legal de jogar, é de graça e é leve demais. É muito leve esse game. Então vale a pena você estar conferindo aí um jogo que vai revolucionar o mercado com certeza, tá? Desde já, eu peço o seu like aí se você gosta e curte e quer o Valorant aqui no canal, beleza? Me acompanha aqui nas redes sociais, está tudo na descrição. Discord, Instagram, tá? Essa aqui a gente conseguiu aqui com o nosso Brother Locutor. Vou colocar o canal dele também na descrição. Ele vai trazer conteúdos aí também desse game, tá? E acompanha a gameplay. É muito legal. Vale a pena você parar aí um tempinho para assistir essa play completa, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com a gameplay. Fui! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Peguei dos jogadores aqui Mas o meu amigo morreu Vocês vão ver que vai ter um lagzinho Porque o que acontece? Tô jogando no servidor americano Tô com um ping agora De 155 Todo mundo tem um ping No máximo a 56 Que é o cara do meu time A média das pessoas aqui Então é entre 30 e 60 De ping Eu tô com 150 Tô com 3 vezes a mais que eles Possivelmente por isso Que vai dar algumas engasgadas Mas não é por desempenho do computador E sim por Problemas mesmo de conexão Porque eu tô no Brasil E o servidor tá alocado lá nos Estados Unidos Beleza? Vamos lá Isso aqui tudo eu vou mostrar pra vocês Como que vocês vão estar fazendo Em outros vídeos futuros, tá? Essa vez é só gameplay mesmo Pra vocês terem uma noção De como que é o game Vamos lá Nunca joguei esse mapa Então eu tô um pouco também perdido O cara da minha direita aqui já É muito curto O mapa Jogadores aqui Levei mais um Ah Nunca joguei com esse personagem Então a minha mecânica aqui Com esse personagem é um pouco diferente Eu joguei com um cara de capuz Eu acho que é o Omelette Esse cara aqui que tá no chão Caído Que eu matei ele Então assim Cada um tem uma função Cada um tem uma habilidade Isso que traz o jogo muito Muito especial Porque cada um tem a sua peculiaridade Então normalmente você vai conseguir jogar mais com um Menos com outro Né? Então é assim Tem que estudar esse jogo Cara Não é só você entrar aqui e dar bala Entendeu? Não é como um CS Ou um PUBG Sabe? Que você entra aqui e bala Aqui tem todo um preparatório Desculpa Para que vocês possam estar entendendo Como que funciona a mecânica de cada jogador Isso é muito importante Sozinho não dá Ah, vou tomar dano Ah, vem cá Os caras não ouviram O spike deles estão aqui Tá vendo? O spike deles estão aqui É só marcar o spike deles Isso aqui É a bomba, pessoal Tá vendo? Nossa Pensei que tinha pinado Matei todo mundo Matei geral, filho Um lagzinho normal aqui Às vezes dá um pico de lag Violento Vamos sair para cá? Até eu pegar o mapa na cabeça Tem que olhar para o mapa E quando você olha para o mapa Tu não olha para o jogo Aí tu morre, tá ligado? Ih, usei o poder errado Olha ele Ah, me pegou Só tinha ela viva Eu não sei subir no rapel Primeira vez que eu faço isso Cara, basicamente, mano É bala Se tu tiver bala no game Tu vier do CS Como eu Tu vai ter facilidade Para pegar o jogo Você que nunca jogou jogo de tiro E está se adaptando A um game de tiro Tem que fazer alguns passos Mas eu vou estar passando Para vocês também Vídeos de dicas De como vocês podem estar Controlando o recolho Habilidade do personagem Mas primeiro eu preciso estudar A mecânica do jogo Porque Bala por bala Jogar e atirar Eu sei fazer Entendeu? Mas a aplicação das habilidades É essencial no jogo Tem que aprender Estudar todos os personagens Isso que vai Causar um pouquinho de trabalho Mas o jogo é muito legal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tacar esses caras agora A B é nossa agora, hein O cara está dando Teco em mim, mano Sério? Eu tenho que usar aquela Aquela minha habilidade Para passar por ali Tenho que passar Com a minha habilidade Por ali Me levanta aí, jogador Ih, babou Nossa A arma dessa mulher É muito forte, cara A arma dessa mulher É muito forte Já sei o que eu vou fazer Eu vou lá de novo Vou comprar a mesma arma Vou comprar aqui Vou comprar a fumaça Que é o C Vou lá Vou fazer a smoke ali Naquele buraquinho E vou passar por outro lado Ver se eu consigo pegar os caras O Spike está lá na A, né? Mas vou tentar fazer uma bagunça Aqui na B O difícil É isso aqui Trabalhar As habilidades Do adversário Do seu personagem Na verdade, né? Ó Passa aqui Ah, mano Tá muito ferrado ele, cara Tá muito miado Se eu tivesse uma arma melhor Ali eu tinha atacado ele A arma daquela mulher É muito forte, mano Essa arma aí é uma carabina Um tiro sequencial É on shot Single shot Na verdade, né? É um single shot Vai plantar o Spike ali Boa Não, Jorge Meu Deus Como é que dá Ombro Vai travado Tá vendo? Passou aí Passou, passou Esquerda, esquerda, esquerda Nice Tentar dar uma forçadinha aqui Vou comprar uma Bulldog Não curto muito essa arma Mas eu tenho que comprar ela Pra poder comprar A fumaça A fumaça Eu tenho que usar a fumaça Pra poder passar ali Os caras estão travando muito Aquela mulher Tem aquela arma Daquela mulher É muito braba Então que eu tô com a Spike, mano Não posso fazer isso Sozinho Passar o Spike Passar o Spike Pra ela Opa Essa bomba é do meu amigo, mano Tava dando tiro Ah, mano No cantinho que eu ia olhar Cara Que filha da mãe Meu brother Safado, cara Tá com um vídeo Dois de vida, mano Tá com o Spike Ela Sai da fumaça, jovem Fica aqui Fica aqui no cantinho, mano Fica aqui no cantinho Porra, caralho Cara louco, mano Me deu dano Porra, tô com nove de vida Agora, velho Que cara maluco Fica parado, Kotoko Para de fazer barulho Acho que eu vou morrer Opa Não Quase que eu morri Patamos o jogo Jogo praticamente perdido A gente tá patando o jogo Já Vai, 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 vai Blocking site Blocking site No charges left Tá aqui em cima Heaven, heaven Two more Não Caralho Mas, irmão Ô, maluco Os gringos São muito ruim Nesse game Cara Os gringos São muito ruim Meu brother Meu Deus do céu Os gringos São muito ruim Cara Que desgraça Aí os BR Por isso que os BR Come esse game Cara Ele vai comer Esse game Come o CS Oh, esses gringos Meu Deus Cara Sem noção Nenhuma Cara 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 Blocking site Blocking site There they are Tem aqui embaixo Não consigo nem ficar direito ainda no barulho É, acertei Ah, meu Deus, cara Explode, explode, explode Ah É isso aí, mulher, cara Se vocês gostaram, curtiram essa gameplay aí Peço que você, por gentileza, deixe like Deixe um comentário se você quer E apoie o Valorant aqui no canal Porque vai rolar muita gameplay Esse game aqui no canal pra vocês, beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem bem, até a próxima Valeu, falou Até mais Fui